José Graziano da Silva, engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, é o novo diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, mais conhecida como FAO. A partir de agora, não sou um candidato brasileiro, mas um diretor-general elegido de todos os países. Graziano, que foi responsável pelo programa Fome Zero, afirmou que a sua principal meta é avançar rapidamente rumo à erradicação da fome. Desde a faculdade, Graziano já se interessava pela área social. É o que afirma o ex-colega de turma e professor Reinaldo Luiz Vitória. Ele sempre se interessou pelo que hoje a gente chama de segurança alimentar, ou seja, produção de alimentos de uma maneira farta, barata e ambientalmente sustentável. Para mim, ele é o homem certo no lugar certo. Música 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 Música